Olá pessoal, cobertura completa dos bastidores, troféu Louvemos ao Senhor 2015. Muitos artistas vão marcando presença, vêm prestigiar essa noite de trabalho, essa noite de festa. E claro, não poderia faltar esse cara que é dinâmico, plural, Diego Fernandes, né? Mil e uma facetas, funções, entre as muitas capacidades que você tem. Hoje você foi explorado de que maneira? Olha, ali a gente acabou apresentando a canção litúrgica, melhor álbum litúrgico e a canção litúrgica, né? Uma categoria muito importante, porque às vezes a gente tem os grupos que fazem shows e os shows nos últimos anos cresceram muito, né? O senhor trabalha com a cultura e sabe muito bem disso. Mas ao mesmo tempo a gente precisa também cuidar dessa composição litúrgica, desse espaço da missa. Os novos cantores não podem ser somente cantores do palco, mas cantores também que frequentam a igreja, que tem raízes na paróquia. Eu acho que isso é muito importante e foi uma participação simples. E já teve outras edições que eu apresentei a premiação inteira ou em outra oportunidade a premiação técnica, mas hoje foi mais para celebrar com os amigos. Muitos artistas passaram por aqui, Diego, e cada um vai dando a sua colaboração. E a gente, como uma coxa de retalho, né? A gente vai juntando as várias informações. Uma informação que me chamou a atenção e, de certa maneira, foi singular em relação a todo mundo que falou conosco, a comunhão, essa oportunidade de rever os amigos, que acaba sendo uma troca. É esse sentimento que você tem, que você leva para casa também? Com certeza, e até de conhecer gente nova. Antigamente, por exemplo, tinha aproximadamente um grupo de 30 cantores. Isso permaneceu durante muito tempo. Hoje, há 500 lançamentos por ano. Como que a gente vai conhecer essas pessoas? Então, o prêmio, ele acaba aqui, não mostrando todo mundo, mas mostrando muita gente. Então, você reconhece, conhece, revê os amigos, mas, ao mesmo tempo, também, você consegue encontrar gente nova, revelações. E é muito legal você participar desse momento todo. É uma festa da unidade. Deixa eu te explorar um pouquinho mais, né? Como eu te falei, né? Eu te acompanho na internet, rede social, e cada vez que eu abro a minha internet, você está em um novo projeto, né? E, às vezes, é até muito diferente daquele projeto anterior. Hoje, você está sonhando, está trabalhando no quê? Eu vim fazendo CDs, tenho livros também. E, agora, o mais recente foi o Quero Amor de Verdade, que é um CD para música de casamento. Então, tem poesias, tem músicas de amor, música que eu fiz para minha esposa, música que eu fiz, inclusive, lá para a região de vocês, um pouco perto ali, Santo Amaro. Eu não sei se é perto. É perto, super perto. O Nando Mendes, né? Eu fiz a música de casamento dele. Então, nesse CD tem, chama Quero Amor de Verdade, que é o mesmo título do livro. Esse projeto é um projeto mais acústico. Ele é diferenciado e, realmente, ele é um projeto paralelo. Agora, vem um disco de carreira, que vai se chamar Volte ao Primeiro Amor. É um disco com canções bem oracionais, com canções rock, e que tem uma proximidade com os trabalhos anteriores. E, com certeza, o pessoal vai poder cantar nos grupos de oração, vai ter música para show, música para oração, uma música de Maria. E são canções que vão ajudar a galera a chegar um pouquinho mais perto do coração de Deus. Maravilha! Ele me deu a deixa para provocá-lo, né? Falta música de padre, música de vocação. A gente quer chorar e rezar ouvindo o Diego Fernandes. Eu fiz uma música para um amigo meu chamado, o nome da música é Ovelha Ferida. A ideia da música é justamente pensar que o padre, ao mesmo tempo que ele é pastor, ele também é uma ovelha. O cuidador precisa ser cuidado. Exatamente. Então, a dinâmica da música passa por isso. Essa música é do CD que eu gravei em 2009. O CD chama Não Desista de Viver. O nome da música é Ovelha Ferida. Fala sobre o pastor que precisa ser ouvido e as ovelhas reconhecendo a sua voz. Mas, ao mesmo tempo, é Deus que chama esse pastor dizendo, você é ovelha ferida. Quando eu te chamar, eu sei que você vai me ouvir. Vem aqui para perto de mim para eu te cuidar e te curar. Maravilha! Eu vou pesquisar, vou tentar garimpar esse CD. Opa, agradeço. Acabei de ganhar um CD. Sempre muito carinhoso com Paz Cultura. Mais uma vez, obrigado por nos receber. É isso aí. Bastidores, troféu, louvemos ao Senhor 2015. Paz Cultura. Obrigadão. Você está morando em São Paulo, não é? Obrigado.